Não, o que eu tenho pra dizer sobre ela, assim, é que a gente já repetiu aqui várias vezes, mas ela foi com o Úrsula, né, o Úrsula que é o único romance dela, né, o Úrsula é considerado, né, considerado não, é por fato, é o primeiro romance de uma autora no Brasil, né, de uma autora feminina, como eu gosto de dizer. Você adora, de uma mulher. Primeiro romance de uma autora feminina mulher, hein. Pode matar aqui. Em 1859, então, né, não é pouca coisa Maria Firmina, apesar de, né, a gente descobrir ela tantos anos depois, assim, e, nossa, eu tô vendo uma evolução, assim, na descoberta dela, tanto que você, que a gente pesquisava sobre ela três anos atrás, mudou muito do que a gente, nossa, a gente pesquisa hoje, aparece muito mais coisa, inclusive o rosto dela era desconhecido, né, usavam, referiam a Maria Firmina dos Reis com um rosto que era de outra pessoa, né, tinha um... Uma escritora gaúcha, né, era um desenho, né, tipo de rachura, assim, que era uma outra escritora, e sempre relacionavam a Maria Firmina dos Reis a essa, esse rosto, e porque não tinha foto, não tinha, não tem foto realmente dela, e aí... Não tem água aqui. Não tem água. Tô quase mascando um gengibre aqui. E essa, e o rosto dela, então, era desconhecido, e não tinha foto, e o que tem é descrições, então tem descrição de ex-aluna dela, que, ah, ela tinha, ela era pequena, disse que ela falava baixo, mas era aquela professora, que ela foi meio professora, né, por muitos anos. Temos que falar disso, ela criou a primeira escola mista do Brasil, né. Então, na escola mista, né, que é, tipo, tinha muito ainda preconceito pra mulher aprender na escola, né, era uma coisa mais reservada pra homens. Então, ela criou essa escola mista aí, de meninos e meninas, ela ia em cima do boizinho, no carro de boi, assim, até a escola, e ia, às vezes, pegando os alunos no caminho pra chegar, né, até a escola. Então, tem essa, essa historinha, e ela, segundo relatos dos alunos, era uma professora que não fazia castigo físico, né, nos alunos, que era extremamente comum, né, joelho no milho, aí, pivete. Uma palmatória. Aham. E... Que horror. Ela não... Ela não... Como se educa a pessoa? Ela não dava esse castigo, e também era uma professora de voz muito ativa, era muito calma, mas ela, ela tentava ir mais pro lado do conselho do que pro lado da briga, como era mais comum, né, na época, pro lado da briga. Então, essas são algumas características dela. E também tem aquela curiosidade, né, de quando ela foi admitida no magistério, né, com 22 anos. Que ela foi aprovada no concurso público. Isso. Daí, pra... Daí, a mãe dela queria que ela fosse de palanquim, até, pra, pra, enfim, a cerimônia dela, né, que palanquim, pra quem não sabe, é aquele carrinho, assim, que a gente vê muito em filme oriental, que é aquele carrinho que daí vai com quatro escravos, né, como se fosse um de... segurando um palanquim, segurando um mast de madeira, né, um de cada lado, assim, os quatro, como se fossem rodas de carro, e daí, a... daí, tipo, carregava como se fosse uma carruagem, né, e eram os escravos que faziam esse serviço, levar as pessoas pra lá e pra cá, os nobres, né, então, quando a mãe dela queria que ela fosse, até lá, ela respondeu com, é... seres humanos não são animais, enfim, é... Deixa eu pegar a frase dela. Mas não seria que era a mãe dela que queria que ela fosse, isso é muito uma espanta. Tem certeza dessa informação? Sim, é... não é que... não é que, assim, a mãe dela queria, mas a mãe... ah, vai ali, né, porque, tipo, era uma... uma questão de honra, né, era como... né, como se foi... Ela queria ver a filha dela brilhando. É, e brilhando naquela época era... era isso, né, e daí, ah, ela falou, negro não é animal pra se andar montado nele, essa que é a frase que ela usou. É. É. Ela enxergava a beleza das coisas, né, e refutava o... a desonestidade ou a exploração humana, tanto é que essa poesia Maranhão, ela fala que se perdeu os grilhões, né, que se quebrou os ferros, e ela não cita, assim, expressamente o que era Maranhão, que era a porta de entrada da maior parte do tráfico negreiro do Brasil, né, do... da mão de obra escrava, né, entrava pelo norte através do Maranhão, né, que é a terra dela. Ela nasceu em São Luís e morreu em Guimarães, né, e com 95 anos, né, e foi uma trajetória, assim, gigantesca na educação, e era um espanto, porque ela publicou muito na imprensa, muito mesmo, assim, e não era nada, nada comum mulher publicar nessa época. Inclusive, alguns dos principais textos dela saíram antes do próprio texto do Castro Alves, que a gente trouxe semana passada, né, com essa voz abolicionista, então ela foi uma pioneira, uma precursora do abolicionismo nessas defesas. Eu até elenquei aqui, ó, 1859, como você falou, Úrsula, em 61 saiu Gupéva, ainda antes de Iracema, tudo isso antes de Iracema, pra falar, por exemplo, do indianismo, ou de Navio Negreiro e Vozes da África, que foram em 68, 1, 1868, 1869. Aí teve Parnassio Maranhense, é um livro de poesias, que saiu em 1861 também, no mesmo ano de Gupéva, que é uma novela bem legal, indianista. Canto Saber a Mar, que é esse livro onde saiu todas essas poesias, inclusive a de hoje, 1871. Daí a Escrava, em 1887, né, e teve ainda outras coisas, assim, que ela colaborou muito, ela tinha uma dicção irônica muito forte, colaborou com hinos. Tem um do Bumba Melboi, que é o oculto, alto de Bumba Melboi, e o outro, Hino à Liberdade dos Escravos, que ela gostava também de, enfim, através da poesia, né, a gente tem essa musicalidade, né, da composição. É, foi a compositora também. E ela supera, o que eu gosto, que ela supera esse tom de resignação, assim, em relação à escravidão. Ela coloca, realmente, a pessoa de cor como alguém bravio, assim, né, forte. Protagonista das histórias. Protagonista de verdade. Protagonista das histórias.